E foi liberado o calendário do benefício PIS-PASEP. Quem conversa com a gente sobre isso é a Gabriele Dutra, de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. Foi liberado agora em janeiro as informações do calendário do pagamento do PIS-PASEP. Tem direito ao benefício quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2020 e recebia mensalmente até dois salários mínimos. O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e precisa ter os dados atualizados na relação anual de informações sociais. No caso do PIS, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal e leva em consideração o ano de nascimento do trabalhador. E a previsão é que o pagamento comece no dia 8 de fevereiro. Já no caso do PASEP, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil e leva em consideração o número final da inscrição do trabalhador e deve começar no dia 15 de fevereiro. O valor do benefício pode chegar até um salário mínimo de acordo com os meses trabalhados e pode variar de R$ 101 a R$ 1.212. Só tem direito a esse valor máximo quem trabalhou por 12 meses em 2020 de acordo com aqueles critérios que foram mencionados. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Gabriele. Obrigada, Gabriele. Obrigada.